Você sabia que a nova versão da Sala do Participante conta com um simulador de benefícios? Para simular, acesse a Sala do Participante com CPF e senha. No menu localizado no lado esquerdo da página, clique em Simulador de Benefícios. Nesta página, o participante pode ver o quanto acumulará na Funpresp. Você verá a estimativa de saldo acumulado e o benefício mensal na aposentadoria. Ao clicar no botão vermelho Planejar, no canto direito inferior da tela, você terá acesso à página de planejamento. Aqui é possível simular o benefício futuro e montar o plano de acordo com as suas opções. Por exemplo, é possível adicionar contribuições facultativas mensais, alterar a data de aposentadoria, escolher uma porcentagem de resgate na aposentadoria e acrescentar valores de portabilidade e contribuições facultativas esporádicas. Note que o gráfico será ajustado de acordo com as novas alterações. Você também pode clicar no botão verde Simulação Modo Avançado, no canto direito inferior. Nesta página, você terá acesso à simulação com perfis de investimentos e poderá alternar entre os quatro perfis existentes para decidir qual se adequa melhor às suas preferências. Caso deseje saber mais sobre os perfis de investimentos, acesse www.funpresp.com.br.perfis. As suas escolhas fazem o seu futuro.